SINCRONIZANDO 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 Aqui, ó. Pronto. Agora eu posso cair tranquilo. Vamos ver. Se eu cair no Yoshi... Nossa, Yoshi... Se eu soubesse que eu tinha achado Yoshi no cantinho, eu podia cair nele direto. Mas... Aqui, ó. Ah, se você voltar... Isso aqui... Você pode ter... Você pode perceber, né? Que nessa série eu tô praticamente fazendo detonado, né? Geralmente eu tento fazer mais um podcast. Ignora o que eu ia falar. Mas... Essa série aqui, sei lá. Às vezes hoje eu não tô muito inspirado pra pegar um assunto mais filosófico, né? Como eu costumo fazer na série de Mega Man. Então... Vamos fazer como se fosse um detonado, porque também serve, né? E pra um vídeo curto não é algo ruim. Pra quem tá acompanhando aí no almoço, por momentos, né? Porque eu tô pensando pra quem tá assistindo almoço, né? E... Bom, pra quem assiste almoçando... Eu perdi o Yoshi. Provavelmente não vai prestar muita atenção nas bobagens que eu falo, né? Então... Não faz muita diferença. E agora vamos pegar esse P-Suite pra pegar a passagem secreta? Não. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar a fase normal e a passagem secreta eu pego... Eu dou um corte, né? E pego. Aqui no caso... A... A passagem secreta é aqui, ó. Eu não vou pegar agora não. Então, vamos concluir a fase. Até porque também eu já pego de quebra... Que tinha uma vida. Eu não sabia disso. E eu já pego de quebra os pontos bem no altinho aqui, que já vai ser necessário pra eu entrar no bônus, né? Que eu ainda não entrei. Quarenta. Quase o máximo. É bem raro, mas acontece de... Você pegar os cinquenta. Que é o mais difícil de todos, né? Eu peguei pouquíssimo às vezes. É muito, muito raro. Então, vamos lá. Não vou pegar muita vida nessa parte. Porque o esquema do bônus é o seguinte. Tu bate, você fica posicionado em um lugar e isso você bate. Você memoriza onde você bateu. Se você bateu no meio ou nos cantos. E você repete o padrão. Porque aí tu vai pegar sempre a mesma... Ah... O mesmo item, né? Então, vamos nessa. Eu vou fazer um pequeno corte e voltamos quando eu pegar a chave. Apenas... Apreciem esta música. Uma coisa que... Eu gostaria que tivesse mais no Super Mario World é fase de água. Porque eu fiz cagada. Eu não creio nisso. Vamos correndo. Ah, maravilha. Eu matei o bicho, mas não contou. Enfim, eu gostaria que tivesse mais fase aquática. Porque, primeiro, a música é legal. A música é boa. E, cara, a jogabilidade desta fase ela é muito boa, cara. Então, tipo, não tem por que não ter mais. Óbvio, a gente sabe, a gente sabe que fases aquáticas tem uma má fama, né? No mundo dos jogos. Porém, vamos concordar. Esta fase aqui, cara, as fases de água do Super Mario World elas são boas. porque a jogabilidade é decente e os caras não fazem sacanagem, né? Debaixo da água. Então, você não vai ter muitos problemas pra passar as fases com exceção da fase do... do castelo. que é uma fase do castelo que é embaixo da água que ela é chata mesmo. Mas, com exceção daquela fase as outras são muito boas e eu falo que as outras são praticamente duas que são inteiramente aquáticas, né? Que é essa que eu enfrentei agora e uma fase que é lá na... Ai, como é que é? E a fase que é lá na... na... na floresta, né? Então, fazer o que, né, meus amigos? Não temos tantas fases aquáticas e essas aqui são bem... são gostosinhas de jogar, cara. Eu gostaria que tivesse mais. E agora, nesse exato momento, eu vou pegar uma pena pra... Qual que é o select disso aqui? Peraí que eu configurei o select em algum botão, não lembro qual que era. Ei! Lá vai eu. Aí, reconfigurei. Ué, sumiu o mouse! Cadê? Eu quero jogar o jogo. Nossa, travou o meu PC aqui. Mano, travou o jogo. Não tô brincando, não.